Líder São Paulo, invicto a 17 jogos, teve que reduzir o preço do ingresso pela metade e até distribuir picolés nas bilheterias para atrair o torcedor. O departamento de marketing acha que é uma opção para esse campeonato longo, sem atrativos na primeira fase. É, no fundo a intenção é boa. As circunstâncias é que não ajudaram. E vale esse tipo de promoção ou não? Vale, acho que vale. Pelo menos com um dia quente vale. O invés de sorvete tinha que ser o quê? Um chocolate quente acho que é o melhor, viu? No final das contas, nem 3 mil torcedores foram ao Morumbi para ver o encontro dos dois melhores times da Série B, que juntos marcaram 57 gols.